Eu prefiro um sistema que eu não preciso confiar em ninguém. Maldito homem confia no homem. Eu confio em motivações, eu confio em regras. Eu quero confiar na lei, não é isso? Em um lugar que ninguém possa mandar, é isso. Eu confio em protocolo e não em plataforma. Desculpe lhe interromper, mas o senhor assistiu a minha conversa lá com o Monarque. Monarque não, com o Igor, que era sócio de Monarque. Eu assisti alguns trechos só. Rapaz, o cara dizendo que Jesus e evangelização eram uma merda. Porque aqueles povos estavam melhor sem Jesus. Chegou numa blasfêmia já. Rapaz, a minha vontade aquela hora era dizer, Bicho, como é que você acha que Indonésia e Japonês trata maconheiro? Mas eu não podia dizer isso dessa maneira que ele estava recebendo na casa dele, não é isso ou não? Tive que falar de uma mulher mais educada. Mas o que ele falou foi muito grosseiro, ainda mais. Não, ele chamou o fundador de nossa civilização de charlatão, os cristãos de otários e Jesus de merda, não é isso? Poder corrompe. Poder absoluto. Corrompe absoluto. Lord Acton, não é isso? Nós demos poder absoluto de governos imprimirem moeda. Eles vão imprimir como? Exponencial. O Lula no ano passado imprimiu mais moeda do que Bolsonaro no ápice da pandemia, né? Em termos absolutos. E vai imprimir mais ou menos. A minha principal mensagem é que a gente deve chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, não é isso? Não existe transexual, existe eunuco, não é isso? Não existe casamento homossexual. Isso é uma união, não é isso? Sodomita. Fala da... Não, mas o nosso assunto é Bitcoin. Mas voltando, se o senhor instalar aí o Wallet of Satoshi, eu lhe dou agora a sua idade em Satoshi. Você não leva 30 segundos para fazer isso. Pode entrar na loja da Apple, instalar o Wallet of Satoshi, que eu lhe dou a sua idade. Inclusive, tem acesso à internet aí? Tem. Pode instalar aí o Wallet of Satoshi, que eu lhe dou a sua idade se eu quiser, você vai ver como é difícil e demorado. Qual a idade do senhor? 53. 10 anos mais velho que você, não é isso? Vou botar enviar e vou lhe mandar uma mensagem no Tor, uma mensagem que não vai ficar registrada em lugar nenhum. 53 é pouco, vou mandar 100. 100 é um negócio para não dizer que não foi miserável, não é isso? Aqui, ó. Como é que eu vejo isso aqui? Eles vão ter que pagar mais para tomar o Bitcoin das pessoas, não é isso? Mas eles podem, né? Eles têm a BlackRock. Não sei, eu não sei. Rapaz, meu Bitcoin, eu não estou disposto a vender por menos do que terra, soberna e bomba atômica, não. Eles vão me dar? Para que eu vou vender Bitcoin, hein? Hoje em dia, o Bitcoin vai ser como um título nobeliárquico, você vai alavancar eternamente. Pelo mesmo motivo que o ouro ganhou da prata durante 20 séculos e a prata ganhou do cobre durante 20 séculos. A tendência é que o Bitcoin ganha do ouro durante 20 séculos, não é isso? E qual a concorrência do Bitcoin? Não pode surgir outras... Já tem outras moedas digitais, né? Outros metais foram usados como meios... Foram, foram, prata, líquio, cobre e tal. Circulavam mais, inclusive, a Lady Gresham, em qualquer cadeia, o pior se garra é a moeda, não é isso? E por que eles não venceram o ouro como reserva de valor? A escassez, não é isso? Mas por que o Bitcoin vai ser mais... Qual a garantia que a gente tem que o Bitcoin vai ficar à frente de outras moedas? Em relação à escassez, a pré-programação dele é que ele é mais escasso. Em relação à superioridade dele, é o primeiro motivo dele ser o primeiro. E a concepção sem pecado. Lembra que eu disse que toda corrupção é de venda, separação de controle de propriedade? O criador do Bitcoin nunca se beneficiou, não tocou em um centavo de dezenas de bilhões de dólares. É um pseudônimo, ninguém sabe, mas é um cara que botou... Você perguntou sobre a segurança dos endereços. Ele colocou endereços que são dez vezes menos seguros do que os atuais e nunca moveu. Então ele está colocando os Bitcoins dele como garantia de que os seus são seguros. Ele é um cara que renunciou a toda honra, a toda glória, não é isso? Qualquer reconhecimento e a riqueza é inimaginável para que garantisse que o negócio não tem dono e que você está seguro. É concepção sem pecado, não é isso? Não é concepção sem pecado? O cara fez algo sem nenhum tipo de egoísmo, não é? Bom, a gente não sabe, ele deve estar multimilionário, não é? Ele foi lançou, ele deve ter uma reserva assim, astronômica, não é bem assim, não. As carteiras identificadas, as carteiras que foram identificadas, que são dele, se ele mover, ele perde a privacidade. Ele é descoberto, não mexeu nenhuma. O Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade. E se eu não der? Se ninguém me honrar, eu levo comigo para o caixão. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Não, muda. Claro, você tem garantido o seu patrimônio. Meus filhos vão ter que me honrar até o fim, senão não vai receber nada de mim. Se minha mulher não me honrar, todo juízo do mundo pode mandar eu pagar, se eu não quiser eu não pago e acabou. É. Era assim no passado? Não. Agora, qual seria a segunda moeda? Se você não fosse comprar Bitcoin, você não compraria qual moeda? A segunda moeda seriam dólares, dólares sintéticos. Mas não, dentro dessas moedas digitais. Dólares sintéticos, stable dólares sintéticos, que tem diversos que você consegue fazer mais de 20% ao ano de renda em dólar. Você consegue, inclusive, nosso próximo treinamento no mês que vem, vai ser aprender a fazer cash and carry, mexer com calpo, útil operações estruturadas. E o Ethereum em outras moedas. É um golpe. O Ethereum é um golpe do led. É um golpe, sério? Então explica aí por quê. Porque tem dono. O Messias tinha que ser concebido sem pecado? Não, não. Para com essa história de coisa teológica. Isso não é teologia que eu tô falando, não. Eu tô falando uma coisa de governança corporativa. A corrupção advém da separação de controle e propriedade. Uma coisa que vem de sujeira está suja, não é isso? Tá. Ou não? Não, mas conta a história do Ethereum que eu não sei. Tem gravação, eles dizem publicamente. Eles mentiram desde o início que eles sofreram o POS para evitar as acusações que eles já sofrem, né? Criminais de ser um título imobiliário. E que os donos da estrutura física toda são pessoas do Legacy, são pessoas do JP Morgan e tudo mais. Você não confia em nenhuma moeda digital além do Bitcoin? Não, eu confio que eles vão fazer o que for mais vantagem para eles. O que é mais vantagem para eles é investir num sistema de proof of stake, que é o sistema do Fiat. Só que em vez de confiar em Lula, você vai confiar em Vitalik e seus amigos, não é isso? Eu prefiro um sistema que eu não preciso confiar em ninguém. Maldito homem, confia no homem. Eu confio em motivações, eu confio em regras. Eu quero confiar na lei, não é isso? Em um lugar que ninguém possa mandar, é isso. Eu confio em protocolo e não em plataforma. E o Brasil vai para o buraco. Você falou que a América Latina, a América Latina, vai passar a Europa. Eu não acredito, não. Eu acredito. Você sabe por quê? É a fecundidade. Não, mas aqui está igual a Europa? Não. Aqui não está bem ruim. Está muito ruim, mas não está igual a Europa. E o Brasil é a segunda menor fecundidade das Américas. Só perde do Canadá. Todos os países vizinhos têm fecundidades maiores que a do Brasil. Então o Brasil vai para o buraco. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. Foi o que a gente falou lá. Eu acho que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. Você lembra da terceira lei de Newton? Reação e reação. É, ação e reação. Todo mundo conhece essa lei. Toda força provoca uma reação de sentido inverso. Isso está sendo muito verdade no Brasil, porque o Brasil foi dominado pelos esquerdistas. Isso, a sua escola deve ser tudo esquerdista, né? O meu crisma, a minha primeira comunhão foi pura teologia da libertação. É, então. Mas foi o que a gente estava conversando antes aqui, que inclusive eu mencionei lá. Será que se não tivesse um governo tão satânico, se não tivesse kit gay, se não tivesse desarmamento, alguém teria eleito o Bolsonaro? Não. Bolsonaro foi uma reação aos excessos satânicos, não é isso? Será que as pessoas iam buscar? Será que se não tivesse tanta gente fazendo crítica à Missa Nova, ao Conselho Vaticano, não ia existir essa demanda que tem hoje? Eu cheguei lá em Brasília, eu sou do Apus Dei, com os magnatas lá, com o Pantoja. Ele disse, não, o Apus Dei é muito devagar, eu quero Missa em latim, eu quero Missa Tridentina. O outro, não, eu quero rezar o Pai Nosso original, eu quero ir para o Rito Maronita. Quem ia pensar um diálogo desse há 20, 30 anos atrás? Não, ia pensar. O quê? O diálogo que há 20 anos atrás era entre Teologia da Libertação e algum outro... É, eu quero rezar o Pai Nosso e Aramaico, que é mais raiz do que é latim, não é isso? Que loucura, né? Hein? Você estudou, dominado pela Teologia da Libertação. É isso, eu fui estudar em Escola de Freiras, então. Mas você nunca foi cooptado pelos comunistas, pelo pensamento marxista? Porra, meus avós me diziam com 11 anos que era mal da Rússia dominar sobre a Terra, que era satânico, Nossa Senhora apareceu para 7 mil pessoas, inclusive 13 jornalistas que registraram na época. É verdade. Porra, é foda. Eu vou achar que meus avós é tão mentindo para mim, não é isso ou não? Eu fui em Portugal, eu conheci pessoas que afirmam ter visto o sol dançar no céu, né? Estava todo mundo mentindo, é isso? Claro que não, né? E qualquer caso... E os seus pais também? Não, meus pais são positivistas. Meus pais eram empregados, eram positivistas, acreditavam em new age, energia e na ciência. Sério? Mas eu por quê? Veio o seu avô de um jeito, seu pai de outro, você de outro? Meus avós são silent generation, são pessoas que nasceram em casa sem energia elétrica. São pessoas que tinham contato com a realidade maior do que a gente, né? Nossa, olha... Pessoas que enterraram mais filhos do que tiveram. Do interior do Bahia ou não? Não, do interior da Europa, né, Ison? De lá, da vila lá, não é isso? Esses caras tinham outra relação com a natureza, com o mundo. Muito diferente de hoje. Só que uma pessoa que nasce num lugar sem energia elétrica e vê bomba atômica e o homem chegando à lua, vai dizer, rapaz, esses caras aí têm algum poder nesse modernismo, não é, Ison? Hein? Esse cara vai reconhecer algum valor na ciência ou não? Vai, claro. Ah, meu filho tem que estudar, né? Se o cara tá fazendo isso com o estudo, né? O mundo é outro, né? Só que aí a minha geração já é a geração que diz, não, o mundo não é outro, não vai mudar nem o tio, nem a linha, nem até o fim. Nós não podemos impedir a revolução. O que nós podemos impedir é a destruição nossa espiritual, física e da nossa família. Geralmente quem tenta mudar o mundo não muda nem a própria vida, não resolve o problema da própria família e da própria casa, não é isso? Eu não tô aqui mandando você ir pra rua, você matar ninguém, derrubar regime. Eu só tô dizendo que você não tem as suas mãos sujas de sangue, de aborto, de castração de criança e de falsa acusação de estupro. Como é que você faz isso não financiando governos que você considere satânicos, ilegítimos e criminosos, né? Eu não financio. Meu saldo no banco é negativo. Se eles me bloquearem com a monarca, vai ser menos 300 mil, não vai ser mais pros 300 mil, né? Tá bom. Jesus disse que nós seríamos perseguidos e mortos por causa dele, mas ele não disse roubados. Se a partir de agora você for roubado porque você acredita em Jesus e quer combater o comunismo, é porque você não... Não é como é... É morto, mas não é roubado, né? Exatamente. Eu vou obter vitória, inclusive financeira, em minha morte, porque eu vou dar prejuízo a ele, porque a violência tem custo, não é isso? É, lógico. Ele vai me matar e não vai tirar um centavo, exatamente. Ainda vai estimular minha família a buscar vingança, não é isso? Hein? É, essa foi boa. Tenha noção de que quem ignorou a energia elétrica há 200 anos foi obliterado, quem ignorou a internet há 20 anos foi obliterado, as pessoas, empresas e países, e quem ignorar o Bitcoin agora vai ser obliterado. Política, financeira e fisicamente no final. Muito obrigado mais uma vez. O professor foi um grande honra e me perdoe se eu disse alguma coisa que ofendeu aos senhores aí de alguma maneira. Eu que agradeço aí a presença.